Esse é o Portal. O Portal é um jogo de puzzle com portais. Espero que tenha sido esclarecedor. Eu gostaria que tivesse legendas. Não se preocupe que é divertido. E aprendendo os objetivos principais de todas as atividades de centro de Enrichamento, podem ocorrer graves para sua segurança e a segurança de outros. Por favor, refém de mim. Por favor, por favor. O Portal vai abrir em 3, 2, 1. Olha ali. Oi, eu. Ah, pera. Eu quero meu rodinho. Para. Para, para. Um, um, um. Um, um, um. Um, um. Esse não funciona. Vou no botão. Próxima. Próxima. Bom. Próxima. Um, 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 um. Ah. Ah, ela está tocando a música. Beleza. É o que eu estava falando. Ok. Bom, a gente só tem que resolver os puzzles e ir para as próximas salas. E tudo ok. Agora abrir o próximo ali no botão. Ah. 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 Estão dizendo. Vou voltar. Perfeito. Um pouco trapaceado ali, mas tudo bem. Carrego. Tá. Vamos continuar. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele adivisa que um gosto de sangue notificável não é parte de nenhum protocolo de testes, mas é um efeito de um lado direito do ciclo de emancipação de materiais materiais, que pode, em casos semi-rares, emanciparar filhos dentais, crowns, enamel e teclas. Tá. Estamos num lugar com perigos biológicos. É incrível. Muito bem. Você está agora em posse de um dispositivo de portais de abertura. Ok. Aqui a gente vai pra cá. Fácil. Eu vou pro lado errado, não é tão fácil, né? Veja direitamente no lado operacional do dispositivo. Não submerge o dispositivo dentro de... Ah! Eu já estava no... Ok. Eu já estava no lado que eu precisava pra ir embora. Uma pequena falha no engano. Olha, esse jogo me custou 3 reais junto com Half-Life 2. E as delícias de Half-Life 2. Uma pechincha, rapaz. Inclusive, eu já tinha comprado esse jogo uma vez, mas eu zerei ele em menos de 2 horas e peguei o dinheiro de volta. Porque eu sou um Mukirana desgraçado. Mas agora por 3 reais eu peguei ele de novo com mais jogo, né? Então tá valendo. Tentar acelerar um pouco. Tava prestar atenção nas coisas de um negócio que eu já fiz. Que eu já vi antes, né? Vem cá, cubo. Pega o cubo. Bota aqui no botão. Vamos tocar mais rápido. Tamo aqui no final. É parte de um protocolo de testes requerido. Nós não vamos monitorar a próxima camada de testes. Você estará completamente em sua própria. Boa sorte. Ok, muito bom. Preciso de dois cubos. Tem algum cubo aqui, tem algum cubo aqui. Põe esse cubo aqui. Põe aqui. Pega o outro cubo ali. Ah! Põe esse, põe esse. Ah. Pega o outro cubo. Põe aqui. Perfeito. Meu rádio. Meu rádio. Como parte de um protocolo de testes requerido, nossa apresentação anterior, sugando que não iríamos monitorar essa camada, foi uma fabricação direita. Bom trabalho. Como parte de um protocolo de testes requerido, nós vamos começar a melhorar a verdade em 3... 2... Desculpe, não estou com o rádio. Ah, desce. Meu rádio. Ah! Desce! Meu rádio. Ah! A barreira quebra mesmo! Próxima camada. Ah, vou só botar isso aqui e resolve. Pronto. Easy. Gostaria que me entregasse logo a segunda parte da arma, né? A parte laranja, para o jogo realmente começar, seria bom. Ok. 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 Tá bom, é só esperar o treco voltar pra cá. Correguei. Acontece. Perfeito. Aqui já deve dar. Ai, que saudade do meu rádio. Por favor, veja que nós temos adicionado uma consequência para a falha. Qualquer contato com o chão do chão vai resultar em uma marcada insatisfação no seu registro de testes, seguido pela morte. Boa sorte. Boa sorte. Eu tô ouvindo meu rádio. É... Consegui? Não, não consegui. Acho que eu preciso... Eu preciso vir pra cá pra facilitar a minha mira. É... Eu esqueci que o treco veio dali. Tudo bem. Eu morri uma vez. Que eu fui um imbecil. Droga. É muito ruim de acertar esse cara. E aqui. Coisa aqui. Errei. Tá. Droga, isso é muito ruim de acertar, cara. Aqui. Tá. O último lugar eu acho que é... Aqui, talvez. Ah... Ok. Talvez ali. É só questão de eu ficar esperando passar na frente do negócio. E testar... Ainda não é ali. Vou dar aqui um pouquinho mais pro lado. Aí, pegou. Agora eu vim pra cá. Esse teco não vai mais estirar não, né? Vou ficar agachado aqui só com precaução. Agora é só esperar o negócio voltar e ir pro elevadorzinho. Ah! Meu rádio! Meu rádio! Vou ficar no meu rádio. Vou ficar no meu rádio. Eu não consigo ver meu rádio. Meu rádio, meu rádio. E... Muito impressionante. Vocês sabem que qualquer aparência de perigo é apenas um dispositivo para melhorar sua experiência de testes. Infelizmente, toda vez que acabar eu vou ter que quebrar meu rádio. Que droga. Eu não lembro desse rádio aparecer tanto na primeira vez que eu zerei esse jogo. O Centro de Enrichamento desculpa te informar que esse próximo teste é impossível. Não faça atentos para solvá-lo. Ok, ali. Ó meu rádio! Ah, tá. Pronto de tudo. Vou tocar. Segundo de tudo. Deixa aqui. Eu preciso pegar meu rádio. Pera aí. O Centro de Enrichamento desculpa por essa camada de testes claramente rompida. Peguei meu rádio. Agora posso prosseguir normalmente. Não, pera aí. Ai! Meu rádio! Devolve meu rádio. De novo, o Centro de Enrichamento oferece seus mais sinceros apólogos sobre a ocasião de este ambiente não solvável. Fantástico! Você permanece resolvido e resourceful em uma atmosfera de pessimismo extremo. Meu rádio. Meu rádio. Ué! Tem que ter fé, né? Isso aqui. Hum. Olá! Para reiterar... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah... Ah... Tá. Imagino que é só isso aqui. Eu não preciso nem pensar. Tchau. 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 errei o bagulho, ai, meu rádio, meu rádio, meu rádio, eu quero meu rádio, ai, onde que eu, onde que eu to, ta bom, eu quero meu rádio, droga, esquece o rádio, eu não quero mais o rádio, eu quero meu rádio sim, eu quero meu rádio, obrigado, ficou, ah, por que o rádio ficou, vem cá rádio, vai tá soltando sozinho, por que essa música ta tão dramática, eu hein, eu tenho que ir pra, ai, caramba, tá, eu to aqui, tá, ahn, vou tá, ahn, vai lá, perigo, tá, ahn, eu esqueci do negócio, mas eu não achei o negócio, ah, é aqui ó, tá, tudo bem, acontece, ai, errei, ainda não posso voltar, pô, tu já tava no lugar certo, peraí, vai voltar aqui, acho que agora é só questão de esperar né, ok, ok, Mas não se eu fizer Foi? Foi Era só esperar Tá Eu preciso ir pra lá Só que eu só posso ir pra lá na hora que eu treco Perfeito Tá O rádio Agora eu preciso voltar Ai Eu quase pulo Pera Eu preciso apertar a botão pra poder pegar meu rádio Eu não vou pegar o rádio Esquece o rádio Hum Hum Não vou ouvir o suficiente da música Hum Ok Sala 12 Ok Sala 12 Hum Ok Ok Tá Tem um cubo lá Hum Ah Hum Ah Ok Ah tá Estou aqui Estou aqui Bota isso aqui Pula pra lá de volta Resolvido Eu não achei o rádio Sabiam que esse jogo originalmente era um mod De Half-Life Eu nunca mais achei A demo do mod Descredito No processo No processo Esse teste A prova Vai ser Aquilo A prova Deve satisfatio Esse teste Este teste Eu preciso levar isso pra, ó, tem um negócio de cuba ali também, ó, é o azul, isso aqui vai pra lá, onde eu tô? Socorro, 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 deixa, Jesus, socorro, tá, resolvido, resolvido, perfeito, deu outro curto, pequeno problema, resolvido, Acho que vamos ver aqui, pera, cadê o rádio? Cadê o rádio? Tadada... Tadada... Eee, tá? Gatua-si. Todo o sujeito pretende lidar com a extensão de energia de uma alta energia que você pode informar que você pode informar que você pode informar sobre o suficientes reguladoras de segurança. isso aqui vai funcionar né perfeito, acordei pra cá isso aqui leva pra cá, socorro, socorro, as esquisitas coisas tá, aqui é o final, mas eu ouvi o rádio, o rádio tá aqui isso poderia ter dado muito errado só pra pular, é o azul, a gente tem que jogar o azul aqui em cima eu não achei o rádio, só jogar ele já deve resolver eu pego meu rádio, ah tá ali em cima, deixa eu pegar meu rádio pera, como que eu pego meu rádio? eu, eu preciso, ih rapaz, como é que eu vou pegar meu rádio? eu tinha que ter pego meu rádio antes de ter feito isso né? droga, ai, onde eu to? onde eu to? onde eu to? ah, deixa o rádio pra lá, ah não, pera não, não tem altura é, perde meu rádio é, perde meu rádio droga só que nem meu rádio mas tem coisa se, ok tá, mais tem coisa Ah, resolvido Não vi rádio O que eu tô usando aqui? Ah, tá bom, eu caí Não tem problema Na real, uma bela Uma mente, uma bela Ah, tá, entendi Pulou, jogou laranja Voou, jogou laranja Estou aqui Preciso ir pra lá agora Estou lá Aqui, aqui, né Perfeito Agora eu só preciso voltar Voltei Tá Eu dou aqui Portal lá Portal aqui Portal lá Portal aqui Tá, passei Perigosíssimo O ping-pong do diabo O que eu faço? Tá ali Vamos subir, então Eu tô ouvindo o rádio O que isso aqui faz? O rádio tá ali dentro Ah Atira Perfeito Tem outro botão Ué Ah, tem Ah, tem outro botão Lá Tá, só preciso fazer isso aqui Clica aqui E clica aqui É abril Eu não sei como eu pego o rádio Deixa o rádio Acho que eu teria que Na verdade eu sei como eu pego o rádio Eu vou pegar o rádio Pera um pouquinho, gente Desculpa Eu quero o rádio Errei Eu errei Eu me perdi Eu errei Eu me perdi Eu desisto Mas é assim que eu pego o rádio Você vai Abre os dois negócios Aí pula no negócio E aí Cai aqui E pego o rádio E aí E aí Dado por mandatória Mão de desistência Mão de desistência Essa sequência de testes está atualmente não disponível. Ela foi reivindicada com um curso de fogo de fogo, designado por androides militares. O Centro de Enrichimento me desculpe por essa inconveniência e deseja-te o melhor de sorte. Ok. Temos turretas agora. Só destruiu a turrete. Morreu. Tem coisa pra cá. Meu rádio não está aqui. Oh. Não, meu rádio não está aqui. Aquele meu rádio. Ai, errei. Ué. Esse chão não... Ai. Esse chão não é portável não? Ah, não é portável. Ah. Ai. É difícil, hein? Tá. Então toma aí, trouxa. Aqui. Pera, não... Acho que eu não precisava fazer esse. Ai. Seres violentos. Ai, seres violentos, malditos. Mas é... É só que agora que eu estou atrás de você, senhor. Ai. Cadê, hein? Cadê? Onde é que eu estou? Tá, eu estou aqui. O rádio. Adoro essa música. Acertei. 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 Aham. Aham. O que já foi? Ai. Seu fim. Onc. Aham... Aham. Pfff, que perreter. Que perreter. Que perreter. Devei. Que perreter. O centro de cidades de novo lembrou de você... Eu acho que você não vai para o que ele... É um lugar onde você vai ser lançada no primeiro signo de defiança. Hum... A base do trabalho em um pequeno cobertor de um abrigo de um abrigo de um abrigo de um abrigo... Em 3, 2, 1. Esse abrigo de um 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 abrigo. Eu prefiro um rádio. Você nunca vai afastar o rádio e, na verdade, não pode falar. Ok. Isso deve resolver. Ah, eu preciso disso aqui. Vai, tudo bem? Tá, vou lá pra baixo primeiro. Hmm, tô ouvindo o rádio. Ok, eu preciso colocar um negócio aqui. E ao mesmo tempo, na real, preciso colocar um aqui. Que eu não vou conseguir subir. E aí eu preciso daquele laser de novo. Vou pegar o laser aqui. Não, aqui. E jogar ele ali no azul. Tá. Quando ele passar por mim, eu clico no botão. Ah. Cadê um laser? O Deyser não devia vir pra cá O Deyser só vem na hora que eu tô passando Por que esse Deyser não tá atirando? Ué Tá, eu vou jogar lá então Errei o negócio Nossa Eu errei o negócio, era o outro Tá legal, tá legal Peraí, o que que eu tô fazendo? Não, calma, isso aqui vai dar certo, peraí Vou ter que jogar o laranja lá agora Aqui, peraí Vou ter que jogar o laranja lá Tá Vou ter que jogar o laranja aqui Ai, travei Tá vindo, passou de mim ao piso Perfeito Isso aqui é um problema Peraí, isso aqui é um problema mais ou menos Porque olha o que eu posso fazer Peraí, não precisa ter clicado naquilo ali Pego isso aqui E levo ali e reflete o laser Que não é um laser, na real Isso é um Isso é um perigo Isso é um perigo Eu tenho certeza que eu posso fazer desse jeito Eu não sei se é o jeito correto de fazer Mas é o que eu Funcionou Tudo bem Tá Agora eu tô aqui Pulei pra cá Pulei pra cá Perfeito Bem fácil Preciso da droga do cu Pegar um Esqueci Volta pra pegar o meu hand Droga É um outro Felizmente Você conseguiu Você conseguiu O cubo de compaixão Certamente trouxe Boa sorte Mas Não pode acompanhar você Para o resto do teste E, infelizmente Deve ser euthanizado Por favor Escute seu cubo de compaixão Para o Você euthanizou Eu não lio pro cubo Eu só queimo na rádio O cubo que morra O cubo que morra O cubo que morra O experimento está chegando a sua conclusão O centro de enriquecimento É necessário te lembrar Que você vai ser batido E depois vai ter cacete Coisas estranhas aqui No rádio Ok 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 Eu vou conseguir pular E não morra Eu morri Acontece O experimento está chegando A conclusão O centro de enriquecimento É necessário te lembrar Que você vai ser batido E depois vai ter cacete Tá Agora funciona Tá bom Tranquilo Ok Tá bom Aqui 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 Pera Tá bom Onde que eu tô Tá pra direita Só esperar e ir pra direita Ele não vai na velocidade que você tá Beleza Tudo bem Tudo bem Nota Tentar deixar um pouco mais perto Onde que eu tô Tá Onde que eu tô Tá Ah Onde que eu tô Tá 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 Ah Aqui Ok 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 Isso do corpo Isso aqui é um perigo Da onde é que tá, da onde que tá vindo a boleta Ah, ela troca de lugar, isso é uma droga Ah, acertou? Brincadeira isso aí, hein? Brincadeira isso aí, hein? Brincadeira isso aí, hein? Ah, dá pra não me matar aqui Acho que eu acho, né? Acertar? Tá E agora tem que pegar aquele cubo lá do outro lado Isso aqui não vai ser muito legal Ehm... Aqui? Tá Errei o botão Ah E me matei Ai... Tá bom Passou Pronto Perfeito Tem um negócio ali embaixo, será que eu preciso? Preciso pra voltar Tá Tem um negócio aqui que eu provavelmente precisar disso aqui também Na real Na real Na real vou ter que ir pra baixo, porque não dá pra ir pra cima ainda Ué Ah Ok Tá Entendi Ah Usei o portal Usei o portal errado Usei o portal errado Tá bom De novo Ai, cara Burrice Que ele é meu rádio 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 Tá bom Aê Aê O azul Perfeito Agora só vou Aê Pera aí Eu não tenho parede pra voltar Vou ter que ir pelo negócio, né Cadê? Não tem uma paredinha aqui Ah Ok Ok Eu preciso voltar, apertar o botão lá e abrir Tá bom Vou ter o cubo Pega o cubo Pega o cubo Pega e leva Pronto Ah Ah Ué Melhor assim Ah Tá bom Podia ter deixado eu portar aqui no chão Hum Temos uma câmera estranha Um pulo aqui, né? Ai Um rádio Um rádio Vou Tá bom, fica aí, deixa eu pular Pronto Pronto Uiii 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 Ei Meu Deus do céu Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma, calma, calma Tá Próximo Laranja Laranja Azul Laranja Azul Azul Perfeito Be advised That the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions For more information, please attend an enrichment center electrical safety seminar Welcome to the final test When you are done, you will drop the device in the equipment recovery annex Regulações of the center of the center of the center requires both hands to be empty before any cake Tá Isso aqui Não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas Só jogar aqui Hum Tá Entendi Menos burrice na minha parte Pera aí Pera aí Tudo bem Posso ir pra cá Apertar esse botão aqui É rápido Ah Tá, tá, tá Não é rápido Eu simplesmente não tenho a opção de De passar desse jeito Tem que apertar o botão e esperar o negócio passar Aquilo ali vai ser um problema Tá, ah Tá Tá batando lá atrás Tá batando lá atrás Ok Isso é um problema, isso é um problema Isso é um problema Isso é um problema Tem que ter um arminho aqui meio maluco Esquisito É Tudo bem Mesmo fazendo da maneira menos burra Eu ainda fui imbecil Acontece Vem um pouco pra trás que vai facilitar na hora de eu pular pra frente Mas isso aqui não é possível Mas isso aqui não é possível Mas isso aqui não é possível Hum Hum Tá, perfeito É questão de timing Uh oh Uh oh Uh oh Ah ok Eu vi que tem um fogaré lá e eu preciso escapar Eu não lembro como Bom Gente 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 Você não vai me dizer que o jogo travou aqui por causa desse bug né É É isso aqui Peraí Peraí isso aqui Ok O salvamento automático deu um pequeno problema aqui É Ainda bem que eu posso voltar mais um Caramba hein Imagina se eu tivesse que recomeçar o jogo do zero aqui Beleza Tá Achei que eu tinha que ser rápido aqui E Usar uma porta Tá lá na frente Meu Deus Meu Deus Tá Tem ali em cima Então eu posso Só pular pra cá assim Escapei What are you doing Stop it I I I Me I I I Ah tá, agora começa a brincadeira. Rápido. Ah, é aqui mesmo? Abre a porta. E agora a gente vai correr dessa maluca. A Gladys. Ok, pra lá do outro lado. E aqui a gente tem mais uma porta. Trancada. Pera aí. Pra onde que eu vou? Eu vim dali. Poderia ter vindo de outro lugar, mas eu vim dali. Hum. Aqui não abre. Será que é pra lá? É, mas aqui é o outro lado. Não tem sentido. É pra lá mesmo. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Tá, perfeito. Vai ter uma porta ali. Pera aí. Ok. Eu preciso... Caramba, que perigo. Preciso ir pra cá, eu acho, né? Será que eu consigo pular? Pulei. Tá, perfeito. Ah... Eu queria achar meu rádio. Posso levar esse mouse? Posso. Vamos, mouse. Você vai ficar aqui. Ah, tá. Não é pra cá. É pro outro lado, talvez. É, acho que é pra cá. Hum, hum, hum. Pulando é mais rápido, né? Oi. Subindo. Aqui, tô aqui. Teria sido melhor se tivesse... Vindo pra cá, né? Subindo o cano. Acho que vai ter que descer agora, né? Ou não. Na verdade, era lá em cima mesmo. Ou não, também. Não sei. Pera. Ah, aqui. Não, pera. Eu vim daqui. É pra cima. É realmente pra cima, tá? Aqui, eu vou pra cá. Pula aqui. Se joga. Estou do outro lado. Aqui. Oi. Ah, então assim, como ela se sente? Oi. Tô bom? Ok, o teste está terminando agora. Você ganha. Vem para a Aníxia de Recovação para o seu cacete. Foi um teste divertido. E nós estamos todos impressionados com o quanto você ganhou. O teste está terminando agora. Vem aqui. Tá. Eu tenho que voltar agora de outro jeito, né? Ah, no caso, agora eu tenho dois portais, né? Então... Se joga. Ah, tá. Estamos no meio de uma fábrica satanista. E eu não sei a direção para a qual eu tenho que ir. Mas esses negócios com certeza vão me transformar numa panqueca muito bonitinha. Então... Cuidado. Deve ser pra cá. Peraí. Antes de eu me matar... Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, tá. É a volta. Ah. Bom, a partir de agora eu realmente não me lembro de mais nada. Já tem... Hum... Vou voltar. Ah, tá. Já vi que tem um negócio ali em cima. E agora a gente pode pegar o... Subir no cilindrão bonito. E vir pra cá. É que a gente tá com o negocinho aqui. Cuidado com o cilindrão. E... Aqui eu saí. Não faço a menor ideia de onde é que eu tô agora, mas... Ah, muito provavelmente... Ah, tá. Peraí. Ué. Ok. Era aqui mesmo? Ah, tá bom. Era aqui. Efeito. O que temos aqui? Ah, eu lembro que isso daqui é uma merda. É muito fácil se matar nessa brincadeira aqui. E eu não lembro qual que é a resolução. Então... Vamos subir aqui. Você vai até o teto? Eu acho que vai, né? Hum... Ok. Tá, isso aqui não vai até o teto. Mas... Aqui não... Ah, tá. Quer dizer... Na real? I have no idea. Mas eu tenho que vir pra cá, né? Não vai. Eu realmente preciso... De altura. Não vou conseguir pular ali direto pro bagulho. Ai, franquei demais. Onde é que eu tô? Onde eu estou? Peraí. Ai. Ai. Sério? Que era... Era isso? Não é esse... Não é esse pedaço que eu achei que ia ser difícil. Eu confundi. Agora eu preciso tomar cuidado que eu posso nunca ser esmagado. Isso... Isso não era pra ter acontecido. Isso não era pra ter acontecido, viu? Isso não era pra ter acontecido. Não funcionou. Socorro! Tá, aconteceu um acidente aqui. costumes... Correspondi. Peraí... Eu não... Tô um timing aqui. Tô um timing aqui. Tô um timing aqui. E ai... Tá, é esse aqui que eu tenho que vir. não é mas que isso eu sabia que até uma hora ia ficar meio esquisito isso aqui mas aqui não tá dando tempo peraí tenta esse aqui isso aqui hum qual raio é o negócio tá, é esse aqui é aquele ali mas o time não tá batendo o time disso aqui não tá batendo eu vou me matar toda vez eu não consigo chegar peraí, ah tá tá simplesmente eu não precisava chegar eu achava que eu precisava chegar antes do negócio coisar mas eu só preciso tacar um portal e agora eu estou em algum lugar do universo tá, agora que eu estou aqui eu preciso ir pra cima desse negócio aqui eu só preciso esperar ele passar agora perfeito acho que já dá ali tem um negócio e agora eu vou pra lá estamos aqui portinha não abre peraí pera brincadeira é esse né eu acho que eu preciso fazer isso aqui né ok fixo ainda bem que eu tenho isso aqui né e aí temos mais uma área cheia de pistão das trevas E eu lembro que eu não lembro O que eu tinha que fazer Tá Tem um barulho lá Tá bom Ah Passei era só isso Que loucura Acho que é a primeira vez que eu vim pra cá Eu me perdi Eu vou descer Acho que eu vou descer Essa fábrica aqui é difícil de navegar Deve ser um portal Seja algum lugar com portal pra passar pra lá Acho que eu posso pular aqui, né Parece muito seguro Acho que eu não chego lá Chego Chego, chego, chego Claro que eu chego Caramba Desce O que a gente tem aqui Galão de água E nada de rádio Olha o Playstation 6 Bacana É um barril Isso aqui não parece muito seguro Sabia É um barril MuitoJ Severo É um barril legislativo Alá Então Antes de abrir Í É um barril É um barril Droga de dueta Tira Onde é que eu vou agora? Ahn... Que? Perfeito Você não é uma boa pessoa, você sabe isso, certo? Boas pessoas não acabam aqui Você me ouve? Ahn... Tem uma torreta ali Acho que eu posso pegar ela aqui Meu rádio Toma, acabei com você usando meu rádio Pra onde é que eu vou agora? Hum... Ali em cima? Pera, mas ali em cima não vem né? Ué... Como é que eu... Pera, não tem muito segredo né? Não, tem um pouco de segredo Ah, não tem não Aonde que eu... Ué, pera Errei com a luz Pra onde que eu... Tá... Pra esquerda Não funcionou Eu tô perdido Eu tô muito perdido Eu tô muito perdido Eu tô muito perdido Tá, peraí, eu preciso... Eu preciso parar de fazer isso, eu tô ficando louco Tá, peraí Na real Burrice né Pra que fazer do jeito estúpido Uff... Boa noite Ah... Pra onde que... Pra onde que... Tá, tem uma coisa aqui Peraí Peraí Ah bom? Não foi Peraí Agora foi Peraí Hum... Ah... Eu tô brincando agora Peraí Ou eu vou te matar Ah... O que é que... Eu vou te matar E tudo o que é que está fora Você não... Não importa mesmo Você não... Não... Isso é a última chance Um... 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 Bem... Ué... Não entendi Não entendi Talvez o que? Ah... Ué... Você não deveria quebrar isso aqui pra mim? Bom, acho que Isso é meio boa, né? Não precisava de um portal pra fazer isso É a vontade de usar a mecânica do jogo Onde estamos? Ah, aqui, tá Não, não é aqui Ué Pera, eu tô no lugar certo? Estou no lugar correto? Ah, tá Já tá cedo Volto Fala aí, meu querido Quebrei, eu podia ter usado o portal pra voltar, né? Mas tá bom Toma Ai, eu preciso disso Vai lá Ok, calma Deixa eu retirar isso daqui Antes que eu me mate com esse laser Com esse laser, com esse míssel Acho que se eu botar isso daqui Aqui e eu pular Aqui eu sou sugado Não, eu não sou sugado Acho que eu tenho que... É, burro demais, né? Ah... A gente volta Se vocês víssem os speedruns aqui, vocês vão ficar louco Eu acho que tem alguém assistindo nessa altura É um vídeo grande demais, né? Ai Tá bom Travou Pra carregar Me deu um pequeno susto Olha ali embaixo Nossa, escorrega ainda Que nojo Acho que eu tenho que subir, né? Não, isso é um problema Nossa, que pintada de mau gosto, viu? Não, isso é um problema Perna É, por isso não, perna Mais uma Aí embaixo Chegou Peguei você Vai abrir com sua vida Mais uma Mais uma lá em cima Agora é só ver, meu querido Calma, calma, calma Por favor Às vezes o botão não funciona Então já até sei o que tem que fazer Olha, se liga Certamente não é isso Certamente não é isso Errei Droga Tá, tem que tacar o azul ali Isso deve resolver, né? Vai Consegui Perfeito Easy game Um pouco de física aplicada Cadê isso aqui Isso aqui é pegadinha Não sou rápido Desse jeito Pra vocês ficarem Fazendo isso Tchau pra você Tchau pra você Vai embora Vai embora Vai pra inferno O que eu tenho que fazer É isso aqui, né? Bom Não isso Certamente não isso Tá Se eu tivesse errado Não tinha problema Pair de lá em cima Ah, não Caramba Tragou Essa aqui Reflete o portal Fico meio bugado Ali Esquerda Normalmente Esquerda Oh Gladys A Sheila E agora O que você vai fazer? Ah, que triste Por isso E vamos só chamar A dia Eu acho que nós Sabemos que isso não vai acontecer Você escolhe esse caminho Agora eu tenho uma surpresa Para você Deploying surpresa In 5 4 Time Para um segundo Isso não era Para acontecer Você vê Que coisa que me Fale O que é isso? Não é a surpresa Eu nunca vi Nunca vi Não importa É um mistério Eu vou ter Lá Por Eu Porque você vai Mãe Onde você vai O que você vai O que você vai O que você vai Eu não deveria Eu queria acabar Com isso aqui Eu peguei Eu acho Que eu tenho Que quebrar Isso aqui Aqui Toma Tem que estar Lá dentro Você está Você está Você está Ficando Aperture Science We Não 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 O que Isso Ficou Into Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator Isso tem que ser a dumação que... Boa, boa, boa. Boa notícia. Eu descobri o que aquela coisa que você acabou de incinerando fez. Foi um corpo de cor que instalou depois que eu destruí o Centro de Enrichamento com um morto de noro-toxin. Para me deixar de destruir o Centro de Enrichamento com um morto de noro-toxin. Então, fique confortável enquanto eu acessarei os mortos de noro-toxin emitters. Isso é eu? O que eu tenho que ter responsabilidades de ancillário. Eu não posso tirar as defensoras de turma. Oh, bem. Se você quiser me dumação, você deve apenas se sentar em frente de nós. Confira-me. Isso vai ser um pouco mais doloroso do que a noro-toxin. Eu entendi. Tudo bem. Continua fazendo o que você acha que você está fazendo. Dizendo e dando as dumações não é extremamente exclusivo. A lote é a maneira de ir. Certo. Pega aqui Põe aqui Leva lá Aperta o botão Erra miseravelmente Volta lá e joga aqui Adeus, tchau Ali é o próximo Oi, 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 oi Que isso Ah, esse daqui Perfeito Ui, ui, calma Ai, difícil Cadê o, ai, pera Pega, pera Nossa, mas esse negócio é meio complicado Calma aqui, fica aqui Fica, 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 fica Desgraça Ah, deixa eu falar Tem pouco tempo, eu preciso apertar o botão Adeus Já tem pouco tempo, vamos lá Mais um, mais um Tá doendo, né, fia Vai pro inferno, vai Olha aqui Vai ficar o último Sério? Brincadeira isso aqui Tá bom, tá bom Calma lá Calma lá Peraí, peraí, peraí Como é que eu faço isso aqui Que eu não Peraí, peraí Ai, droga Isso aqui é um problema, hein Isso aqui é um probleminha Cara, mas eu sou burro também É só fazer isso aqui É só fazer isso aqui É só fazer isso aqui Jogo aqui Peguei, peguei, peguei Peguei E a galera pra cá Ai, meu Deus Ai, como é que eu tô apertado isso aqui Ai, 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 ai Toma, filha Tá pro inferno Boa sorte na próxima, viu Boa sorte na próxima Boa sorte na próxima Boa sorte na próxima Sarcasm, seu seu test complete Stop squirming And I'm like an adult Or I'm going to delete your backup Stop Ok, enough I do hate it No matter what happens Now you're dead We're just not going to But the movies are dead We're probably going to We're 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 going to Your entire life Has been Mathematical Eu tô voando Esse foi o Portal Um jogo de puzzle Com portais Obrigado por assistir Thank you for assuming The party escorts Submission position Submission position Tchau, tchau. Tchau.